Em Teoflotone, parte de uma das principais vias da região central foi interditada sob a suspeita de erosão da pista, preocupação para proprietários de estabelecimentos e condutores que utilizam o local diariamente. O Fantônio Peço e Felipe Luiz, eles acompanharam a situação e vão contar detalhes pra gente, né Fantônio? Em comércio, a diretoria de trânsito de Teoflotone interditou essa faixa da rua Epaminão dos Otôni no centro da cidade, aproximadamente cinco vagas de veículos, pra se ter uma ideia do tamanho e momentaneamente, Nicomédias, agora é proibido parar e estacionar, preste atenção na placa, proibido parar e estacionar. Quem violar e parar ou estacionar aqui, pode estar sujeito a uma notificação, ter até o veículo apreendido se o motorista estacionar o carro aqui na área proibida. Acredite se quiser, tem gente que faz isso. Sabe por quê? O problema aqui, tá do outro lado da pista, eu vou mostrar aqui, deixa eu atravessar aqui, com cuidado, muito bem. O problema, onde é que está? Está aqui neste buraco, pediu o Felipe aqui pra mostrar, eu vou afundamento aqui, tem um buraco, uma erosão, e aí vem aquela pergunta. Essa erosão, ela tá embaixo da calçada, embaixo da pista, qual o tamanho dela? Segundo informações da Diretoria de Trânsito da Prefeitura, a responsabilidade aqui de verificar essa situação é da Copasa. A Copasa já foi notificada, vai ter que enviar uma equipe aqui, poderá haver até interdição da Rua Epaminando Zotone para a realização da obra. E aí vem aquela questão, a pista ficou reduzida, aproximadamente 6 mil veículos por dia passam por aqui. Os motoristas vão ter um pouquinho de paciência, porque o trânsito vai ficar complicado na Rua Epaminando Zotone, que é uma importante ligação da Zona Leste com o centro da cidade, a BR-418. Então, essa é a situação. Os motoristas vão ter que ter paciência, não parar no local proibido, até que a Copasa venha aqui e faça a manutenção, faça a obra. Nós vamos saber da Copasa quanto tempo vai durar isso, quanto que ela começa, e haverá, e há possibilidade até da interdição total da Rua Epaminando Zotone, mas a gente vai contar sobre isso, mais detalhes, logo mais, no MG Record. Fantônio e Penso para o Balanço Geral. Tá certo, Fantônio. Logo mais, reportagem completa no MG Record. Temos a resposta aqui, né? A Copasa informou a nossa produção que pretende realizar a obra o mais rápido possível, né? A preferência será executar a manutenção no fim de semana para não prejudicar o trânsito, medida até prudente, né? Mas que faça o quanto antes, né?